A bola vai pro time do 15, lançamento, bola pra Lucas Formiga, entrou na esquerda, trouxe pra perna direita, bateu cruzado, pra fora do gol, Júlio César não foi, ele só ficou olhando, a bola caprichosamente vai pra linha de fundo, já veio o veterano, íntegro pro time do RB Brasil pela direita, segurou a bola, preveu, jogou o barra e leu, cruzamento, a bola pra boca no gol, Claudinho entrou, tira Mário Sérgio, a bola era no pão do Claudinho, Mário Sérgio tirou. O Marcio Eduardo, do Tudo Sobre o 15, que tem no Facebook, tá lá com a esposa, com a mulher dele, a Luciene, ouvindo o educador e torcendo para o 15, o repórter que tá se abalando aqui atrás, sou eu mesmo. É muito legal o site dele, Tudo Sobre o 15, ele é muito bacana, um abraço pra ele, viu Márcio. Bola, atenção, vale a fazer do seu levantamento, mas não é seu Romarinho não, Romarinho vai pro rebote, parece que é o time do 15, bola pro gol, Júlio César tira. Vai embora com o time do 15, no campo de ataque, outra vez pra ele, Cássio Gabriel, Romarinho, trouxe pro dentro, bateu o rasteiro. Júlio César, pega bem, como tem chutado, aqui o 15, olha o 15, bola batida linda pro gol, na trave é gol. Gol! 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 É! Do 15, no 2, 10, o Carelli! Cássio Gabriel, no meio de um show de horrores, em todo o primeiro tempo e no começo do segundo tempo, o Cássio Gabriel, no pico da área, pelo lado esquerdo, trouxe pra perna direita, meteu a bola em curva, aberta pro gol, ela toca na cima, na trave do lado esquerdo, vai pra trave do lado direito, vai morrer lá dentro, o primeiro gol do jogo, e que golaço do Cássio Gabriel! É, acho que ele tá jogando bem sim, e vem bola com o RB Brasil, levantamento na área, toque de cabeça, vai atrás, na trave! O Caio Souza meteu contra, a bola bateu na trave, o Mário Sérgio perdeu, o Claudinho bateu, bate no Caio Souza! Vai pra linha de fundo, escanteio, por milagre, ele saiu um gol! Perdeu, perdeu, perdeu pro time do 15, que arranca, mete contra, golpe pra Lucas Formiga, arrancou pelo setor esquerdo, não tensão, esqueceu a bola, voltou, dominou, entrou na área, blu barromarinho, bateu o cruzado, pra fora do gol! Gol, vai pra linha de fundo! E o Lucas Formiga toca a bola, passou o Sabão, boa bola, linha de fundo, bateu o cruzado, Júlio Senta! Para o jogo, grande momento, atenção, pra bola, batida pro gol, defendeu o Leonardo!